Oi meninas, tudo bem? Estou aqui para poder responder para vocês uma tag que se chama Meu Cabelo, tá? Essa tag também é perguntinhas, tag são perguntinhas que no caso o assunto será de cabelo. Então, pergunta número 1. Qual o seu tipo de cabelo? Oleoso, misto, seco ou normal? O meu cabelo, ele é misto, ele é muito oleoso na raiz e muito seco nas pontas. 2. Defina basicamente como é o seu tipo de cabelo. Natural. Defina basicamente como é o seu tipo de cabelo natural. 3. Crespo, ondulado, liso, fino, grosso, armado, volumoso, pesado, ralinha, etc. Então, meu cabelo natural, ele é crespo. Naturalmente, ele é volumoso e ele é fino, tá? Mas, depois de tanto processo químico, o cabelo perde um pouco de volume. 3. Qual a cor natural do seu cabelo? Então, a cor natural do meu cabelo é preto, ele é super preto, ele tá um pouco claro assim devido à escova, chapinha. 4. Você usa algum tipo de química no cabelo? Então, a única química que eu estou usando atualmente é a selagem térmica. Não faço uso de tintura, nem nada do tipo, só a mesma selagem. 5. O que você mais gosta em seus cabelos? 6. Ah, não sei. O que eu mais gosto? Ah, acho que por ele ser fino, é um cabelo crespo, mas ele é fino, então é fácil de cuidar. 6. Se como mágica pudesse fazer alguma modificação neles, o que seria? 7. Bom, eu queria encher mais meu cabelo, eu queria ter muito mais cabelo e queria que ele fosse super comprido. 7. Está planejando alguma mudança? Cortar, alongar, colorir, alisar, etc? 8. Bom, eu estou tentando deixar meu cabelo crescer. Eu confesso que ele já cresceu bastante nos últimos meses, mas eu quero que ele fique pegando mais ou menos... Eu quero que ele cresça mais ou menos mais uns dois palmos, já é o suficiente. 8. Você acha que existem cabelos naturalmente lindos ou acredita que é impossível exibir cabelos bonitos sem algum cuidado especial? Eu acredito sim que tem cabelo que a pessoa não faz nada e o cabelo assim é bonito, mas é muito raro. 8. Ainda mais se você tem um cabelo crespo ou algo do tipo, exige um tratamento maior. 9. Agora quando o cabelo já é liso, assim, perfeito, acho que é mais fácil sim ter um cabelo naturalmente bonito, sem ter que fazer nada. Isso é verdade. 9. Gosta de cuidar dos seus cabelos sozinha ou prefere deixar nas mãos de profissionais qualificados? 10. Gente, eu confesso que eu prefiro cuidar do meu cabelo em casa, porque assim, por mais que eu não seja profissional, eu sempre estudo bastante o que eu vou fazer no cabelo, aprendo assim, às vezes na internet, às vezes lendo, pra poder fazer o melhor no meu cabelo. 10. Tem muito salão, por mais que seja um salão assim, chique, renomado, que a pessoa às vezes por pressa, ela não cuida do seu cabelo direito. Igual uma vez eu fui num salão, paguei caríssimo e a pessoa desembarassou meu cabelo com um pente fino. Meu cabelo tava assim, processo de tratamento, ele tava super fraco, quebradiço e a mulher ainda desembarassa meu cabelo com pente fino. Tipo, metade do cabelo foi pro chão, né? E a gente não pode falar nada. Então, às vezes é melhor você fazer em casa, né? Claro que se você souber fazer, às vezes é melhor fazer em casa do que ir pra um salão e correr o risco da pessoa não fazer direito. 10. Já teve alguma decepção ou se arrependeu de algo que fez ou fizeram no seu cabelo? Conte. Então, o que já fizeram no meu cabelo, eu já fui em um salão pra poder cortar cabelo e a pessoa cortou cabelo torto, sabe? Sem condições, gente. Eu acho que o piso de um lado tava mais baixo e do outro tava mais alto, né? Porque, sério, um lado do cabelo ficou batendo aqui e o outro ficou bem na ponta, assim, sabe? Ficou bem maior. E, nossa, tipo, depois eu não consegui nem consertar, porque senão meu cabelo ia ficar muito curto, porque a parte que tava mais curta a pessoa cortou demais. Então, nossa, foi muito triste. Eu fiquei meses com o cabelo de um lado maior que o outro até crescer pra eu poder tá consertando. 11. Já descobriu algum truque, técnica ou produto que deixa o seu cabelo melhor e não costuma abrir mão? Então, produto que eu acho que, assim, melhorou meu cabelo 100% desde que eu comecei a usar foi o Moroconoi. É um produto, assim, caro. Então, quando eu comprei, eu comprei as duas máscaras de reconstrução. Quando eu comprei, eu comprei as duas máscaras, a de reconstrução e a de hidratação. Fiz elas durarem, tipo, um século, né? Porque o negócio é caro, não dá pra você poder ficar usando esbanjando, né? Mas, assim, o produto que eu uso e sempre que eu tiver condições eu vou comprar é o Moroconoi, a máscara. Alguma técnica, no caso, a técnica que eu uso sempre no meu cabelo, que eu acho que tem dado muito resultado, é o cronograma capilar. De uma semana tá hidratando, na outra nutrindo e na outra reconstruindo. Isso ajudou muito o meu cabelo desde que eu comecei a fazer o cronograma. Meu cabelo desenvolveu bastante. Então, eu não abro mão de nenhum dos dois. Número 12. Cabelo inspirador. Então, eu peguei uma foto aqui na internet, de mais ou menos do tamanho que eu gostaria que meu cabelo fosse. Que é dessa moça aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Eu sei que esse cabelo aqui, com certeza, é uma peruca. Mas eu queria meu cabelo assim, sabe? Bonito, comprido, com ombre ré. Não, né, gente? Porque cabelo, clínico, com química. Se fizer ombre ré, vai pro chão. Então, número 13. Cite uma ou mais famosa que você se identifica em relação aos cabelos. Então, gente, eu não conheço nenhuma famosa que tenha o cabelo crespo, alisado assim como o meu, natural. Então, eu não vou responder a número 13, tá? Então, as perguntas foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Não esqueça de clicar em gostei e de se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, 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 tchau Obrigado.